Boa noite, tenho 16 anos e trabalho em empresa familiar home office. Faz um tempo que sofro com perda de foco, deixando menos produtiva a minha tarde e gostaria de saber se tem como melhorar isso. Você pode falar pra essa daqui. Tem como melhorar isso, tem várias maneiras. Eu fiz um vídeo recentemente específico para foco e produtividade que usa uma técnica chamada Pomodoro. É um esquema de quando a gente está focado, a gente consegue ser muito mais produtivo do que quando a gente está dividindo a tarefa sem muito foco durante o dia. Vamos supor que você tenha um texto para escrever, um exemplo aleatório. E aí você vai, o texto de 5 páginas. Aí você começa a escrever esse texto, é qualquer coisinha. Olha o celular, vou comer um negócio, vou no banheiro. Essas 5 páginas vão demorar, sei lá, 10 horas para serem feitas. E agora se você pegar 2 horas e falar assim, tá, eu não vou fazer nada além dessas 2 horas a não ser escrever esse texto. Você vai conseguir acabar o texto em 2 horas. Então o Pomodoro não é exatamente com 2 horas, mas a questão dessa técnica é você utilizar 1 hora fazendo a sua produtividade. Na verdade existe o tempo padrão, mas dá para adaptar. Por exemplo, 1 hora você fazendo a sua atividade com total foco e você separa 5 minutos para você fazer as suas outras atividades que não seja aquilo. Então você pode fazer o que você quiser. Olhar o celular, você pode realmente procrastinar. Então você usa um período de extremo foco e depois você usa aquele pequeno período para fazer as coisas que você faria durante esse período de foco. Isso funcionou muito bem comigo. É uma coisa que eu uso assim aleatoriamente durante a vida. Para algumas coisas eu uso muito para editar vídeo. Porque quando eu estou editando meus vídeos, eu paro muito às vezes para fazer algumas outras coisas e alguns vídeos eu preciso de mais velocidade. Então eu falo assim, tá, essa 1 hora eu não vou fazer nada além de editar o vídeo. E aí eu trabalho, trabalho. E muitas vezes eu contabilizo esse tempo de 1 hora e nem estou esperando que eu vou terminar o vídeo e acabo terminando. Então, esse negócio de você focar muito durante um tempo específico funciona muito bem. Mano, o lance do Pomodoro, uma dúvida que eu tenho. A gente ouve falar muito sobre o Pomodoro. Sempre. Tem algum outro método de estudo que não seja o Pomodoro que você saiba, velho? Cara, são adaptações que eu faço. Agora com um nome famoso igual Pomodoro eu não conheço. Porque eu estava muito nessa brisa, sabia? De caçar outros tipos. Formas de produtividade? É, porque tem coisas de produtividade muito boas, assim. Porque tem o Pomodoro e aí você pode fazer coisas dentro do Pomodoro. Mas eu queria saber se tinha outras variações, assim. Porque deve existir algumas outras metodologias de... Cara, tem lista. Você lista coisas. Vamos supor, você tem que fazer, editar um vídeo. E aí você vai fracionar essa edição de vídeo em várias coisas. E vai fazer uma listinha assim. É separar imagens, separar vídeos, ajustar áudio. Todo o processo que você vai fazer dentro da edição do vídeo você vai listar. E aí você vai fazer aquilo ali na ordem. Você vai estar acompanhando aquela lista enquanto você faz aquilo. Sem pensar no tempo de Pomodoro. Sem pensar em quanto tempo você tem que acabar. Mas quando você fraciona uma atividade para tempos menores. você fica mais ansioso em querer terminar aquele pedacinho. Então você acaba não parando para conseguir fazer isso, entendeu? Se você precisa, sei lá, separar imagens para o vídeo. É uma coisa que você faz em 15 minutos. Você vai querer fazer o check ali. Separar imagens. Se você não tem isso, você pode parar 3, 4 vezes durante esse meio tempo de você estar separando imagens, entendeu? Então listar, tipo, fracionar muito a sua tarefa. E fazer a lista dela funciona muito bem também. Um que eu acho irado, e acho que é um... Não sei se você já estudou, mas acho que vale super a pena estudar, é o de Scrum. Não. A metodologia Scrum é do caralho. Acho que você deveria ver, mano. Acho que é um pouco diferente da sua pegada, mas acho que tem tudo a ver com o seu conteúdo. Como funciona? Que ela é uma metodologia coletiva. Então ela tem muito mais com projetos maiores. A galera de TI usa muito Scrum. que é, você tem... Primeiro, tudo tem que ser rápido, ágil e intercomunicado. Então todas as áreas tem que poder falar com todas. Tudo tem que ser feito de uma maneira rápida e não é... Você fragmenta várias ações grandes em pequenas coisas. Você tem reuniões todos os dias, de 15 minutos, de pé. São reuniões de tarefas. Então você pega, tipo, uma lousa e você vai pondo vários post-its nessa lousa com tarefas que todo mundo tem que fazer e o status daquelas tarefas. Então por dia você sente e fala assim, a gente vai lançar um vídeo. Beleza? Então beleza, o Doug vai editar, eu vou fazer a capa, a Olivia vai fazer a descrição e o Gabriel vai divulgar nas redes sociais. Então a gente fala assim, ó, como é que tá a capa? Ah, tá assim, assim, assado, termino tal horário. Como é que tá não sei o quê? E é um jeito de você lidar com grandes... Tudo bem que eu resumi muito, mas tem um livro gigante sobre isso e é uma metodologia muito forte. Tanto que tem algumas empresas que contratam pessoas que trabalham com metodologia Scrum porque a empresa só trabalha com metodologia Scrum. Caraca. Mano, deixa eu ver se eu tenho aqui um... A pessoa vai ter no currículo dela trabalho com metodologia Scrum? Porque pra você fazer programação é sinistro, assim. Porque quando a gente tá falando de... Aí, ó, metodologia Scrum. Ela é muito forte, principalmente pra galera de tecnologia. É, porque vai ter que trabalhar muito em grupo, né? Porque você tá trabalhando em um projeto muito complexo. Pensa que você tem um projeto de... Eu também é empresa de tecnologia, então por isso que eu sei. Então, às vezes, você tem um projeto de um aplicativo... Cara, o que tem de linha de código num aplicativo é sinistro. E nem sempre é um programador só que faz toda a linha de código de um aplicativo. Às vezes, você vai fazer essa parte, eu vou fazer aquela outra parte e a gente precisa que essas duas partes se interconectem. E como é que você faz pra ter certeza que... Você vai terminar a sua parte ao mesmo tempo que eu vou terminar a minha pra gente poder ver como elas conversam. Nossa, difícil. Então, você tem que tá sempre mantendo tudo meio que regulado, porque... A partir do momento que a gente tá lidando, tá tocando um projeto, você fala assim, puta, atrasei. A gente fala assim, peraí. Então, ó, o Doug atrasou essa parte. Então, mano, vamos precisar correr com isso pra poder encaixar nisso. É bem legal, mano. Acho que vale super a pena você ver. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Douglas Flamino sobre hábitos. Se você quiser assistir a live completa, clica no vídeo que tá aqui do lado. Vou deixar um outro vídeo que, com certeza, você vai gostar. E aperta o botãozinho aqui no meio pra se inscrever aqui no nosso canal de cortes. Valeu!